Gostava de dizer também que têm-nos dito que nós temos sido muito críticos em relação às medidas que têm sido tomadas. Nós fomos os primeiros a pedir o encerramento de fronteiras, fomos apelidados de fascistas, de extremistas, de loucos, foi isso que vieram a fazer. Fomos os primeiros a pedir a quarentena para alguns casos obrigatória, loucos, extremistas, é isso que fizeram e que se preparam para fazer, nomeadamente hoje, em OVAR, ao impor uma restrição enorme de circulação com o estado de calamidade pública. Afinal, tivemos razão antes do tempo. Essa é que é a verdade. Aliás, por muito que queiram dizer que neste tempo não se pode criticar, eu tenho que continuar a dizer que como é que é possível, ainda hoje, durante o dia, há poucos minutos, há horas, chegam voos de França, chegam voos de várias zonas da Europa para Portugal. Zonas onde está a presença do vírus com enorme presença, como é o caso de França, como é o caso de Paris, como é o caso de Londres. Continuam a chegar voos toda esta tarde, sem controle nenhum no aeroporto. Como é que podemos dizer que estamos seguros? Como é que podemos confiar num governo e num presidente que deixam que o país chegue a este ponto? Portanto, quando nos pedem, não critique tanto, estamos num momento sencível, temos que lutar. E temos, e por isso mesmo eu já me disponibilizei, nomeadamente para ir aos hospitais, saber o que se passa, saber quais as necessidades reais das pessoas que estão a lutar contra esta pandemia. Mas temos que saber que, do outro lado, o Governo e o Presidente da República estão unidos em ajudar-nos a manter-nos seguros. E isso não tem acontecido. Voltou a não acontecer esta tarde, voltou a não acontecer toda a semana passada, e continuamos num barco completamente à deriva. Isto tem que ser dito, vai ser dito amanhã no Parlamento, mas eu tinha que vos explicar o porquê da minha indignação, da minha revolta com o que tem acontecido. Não se trata de todo, de qualquer politiquice ou jogada de bastidores. É dizer alto e bom som que não temos um Governo e um Presidente, à altura das circunstâncias, à altura das medidas que estas circunstâncias exigiriam. De resto, poderão sempre contar connosco os portugueses e o Governo, para aquilo que tenha que ser aprovado no Parlamento e que sirva para efetivamente combater esta pandemia. Não há meias jogadas nesta altura. Trata-se de salvar vidas, de salvar comunidades, de salvar famílias. É isso que temos de fazer. Depois, claro, haverá o tempo para pensar na economia, haverá o tempo para pensar no emprego e haverá o tempo para pensar na reconstrução do país. E cá estaremos novamente, sem fugir à luta, sem quarentenas, sem desaparecimentos. Cá estaremos para assumir esse combate. É esse o compromisso que faço convosco, de nunca virar a cara à luta. E é assim que continuará a ser, enquanto eu for líder do Chega e deputado deste país. Uma boa noite a todos e até amanhã.